é pra onde? Fala grava mais um vídeo mano eu já vou pegar hoje diamante hoje eu pego diamante é patente diamante hoje eu pego em se eu não conseguir pegar eu vou ficar muito puto porque eu já tenho platina 4 joguei 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 perdi ganhei perdi ganhei dei tanto capa que eu vou ter que parar de seguir aqui só que tenho que dar uma melhorada né tenho que ganhar se eu ganhar essa partida aqui eu já subo ai minha bundinha se eu ganhar mais duas partidas oi nem peguei baú não alocão eu peguei eu fiz baú opa eu to com arma o que tem cara ai mano eu amo quando os caras ta parado eu gosto de matar eles vamo pra fac? aqui ó aqui ó aqui ó o garoto não joguei m60 atrás de boa ó o cara lá ó o cara lá vem do barril vem do barril ai ralei um pouco o cara só que era pra você que ta o barril eu dei um capa ainda de caminhado vai tiago mata ele mt rapido ai o cara ta ai Thiago o cara ta ai o cara ta ai vai 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 mata 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 ai matou salva perdi um man foi uma boa ideia pikachu O que é de bom aí? É me cumprir. Eu falo que fomos de boa. Hã? Fica parada. Você bota ela de forma? Vai. Eu tinha pistola aí, eu pude até pensar te dar essa que você já me deu. MT, se quiser. Já tem? Já tem? Hã? Com certeza o amigo dele dá pra lá. O amigo dele sabe não, ele deve tá? Deve tá paradão. Galera, a gente tá aqui. Joga com um forte spot aqui, muito legal, o Thiaguinho. É ranqueado, tá? Eu sei. O Thiaguinho. O Thiaguinho que pode matar. Eu vou ficar top 10. Eu gosto de jogar sério quando eu tô ouvindo música. Eu vou ouvir sério quando meu irmão tá... Tá achando música. Um, 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 um... Um, um, um... Tem, eu tenho. Tem. Eu tenho. Dá um tiro de pistola aí, por favor. Por quê? Eu tenho um pouco de vida, depois de um pouco de vida. Dá um tiro. Aí valeu. O que você tá tirando? Não, não. Amei. Achei agora. Vai ficar não. Minha pergola. Achei, Scar. Vai? Tá me devendo uma da Scar. Toma aí, pode pegar. Eu tô sem a skin da Scar. Eu falei, mano? Peguei, tô sem a skin da Scar. Eu tô sem a skin da Scar. Eu tô com a outra melhor lá. Vou pôr o M60, se quiser. Ó o cara ali. 20, 20. Nossa! Que isso, Killer? Fui amassado, mano. Caralho, o RG, o cara tipo rolo. O cara ficou assim, ó. Pulando, pulando, vacilando. O que você jogou? O que você jogou? Eu tô de toquei, meu parceiro. Peraí, deixa eu pegar umas barras aqui também. Ô, vai. Toma cuidado pro cara não rajar ele, não. Eu vi que... O cara tá aqui em cima. É o último, não. Se tiver bem raro. Tá aí? Tá, mano. Eu vi você voando. Falei, tá, porra. Até me assustei aqui. Que água é raque, hein? Cuidado que bairro. Eu vou explodir. Cadê? Tá aqui, colete. Dois. É, tá, coletei dois também. Que capa? Caralho, mano. Caralho, só senti uma bala da MM60. Caralho, eu rajei. Por que você colocou a mira aqui no final agora? Caralho, peraí. Coloca a boca da mira. Ah, você colocou aí. É a pessoa que você colocou aqui no meu botão. Não, bom, eu posso ficar assim. Não, bom. Eu morro com ela fazendo isso daí parado. É, quase que ficar parado, né, filha? É, tirado sem ter. É, desculpa, sim. Ela não, ela não perde a mira. Ela fica assim, é, tem, 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 tem. Opa, eu acho que tem cara na gorita. Não, tem não. Alarme falso. Não, mãe. Tem, 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 tem. Vai pra gente sopar, não, não gosta. Oi? Ela não dorme. Faz o que lá? Vem de água? Vem de dronar. Eu vou dronar. Eu vou dronar. Vamos voltar. Por quê? Eu não lembro quando estava colocando várias minas. Eu dei 169 de dano no cara. Onde ele está? Sei não. Só que não, onde se foi, se colocou a mina? Ah, eu coloquei ele em toda a casa ali grande. Achei a mochila super rara. Eu coloquei aqui nessa casa e aqui na outra casa de um lado. Aí eu não tinha mais mina. A gente falou, ah, enchi de mina aqui. Eu falei, ah, tá bom. Eu quero passar por aqui. Minha mina não está na minha. Não vem essa casa. Eu ia ter colocado duas. Cai na minha. Na sua? Nossa, eu ia ter por baixo. De escada, né, o Mongo? Eu ia saber. Que susto, mano, seu gato. Ai, tem outra. Ela vai tomar no cu, Tiago. Ah, é. O que a gente falou? Está em impacto. Caga, vai colocar outra aqui para me matar, mano? Quando a gente ganha? Aqui. Aqui. Já achei, já achei, já achei. E cura a platina. Ai, caralho. O cara coloca a mina. Vai, vai. Vai daqui, ó. Acabou. É outra. Nossa, que idade de vida. Não vi. Morreu? Uhum. Ai, boa. Agora que você viu. Se não, eu ia morrer também. Ai, platina, morre. Mas isso comigo não, platina. Desgraçado. Meu coração quase parou. Não? 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 Não. Não pode jogar. Pode? Sim. Tem outra mina lá? Espera, mano Tô com uma concentrada aqui Tô me cagando pra não morrer Depois dessa daí Essa partida me deu um treco no meu coração Agora eu desmarri Nossa, primeiro você ia começar no Black Royale, né, caralho Não, não estou no Black Royale Caralho, vai jogar, mano Então, sim Tá enrolar Tem que clicar no botãozinho que tá escrito Jogar Agora eu vou jogar uma partida Imagina, coisa escrita assim, ó Tá assistindo eu Nossa, loucão Quatorze vivos Quatorze vivos Quatorze vivos Olha o joinha, viu Ai, meu co... Essa ideia é caro pra você conseguir munição Aqui mais uma gel Ai, ai, ai Eu acho que vou deixar ele por aqui, mano Tá Espero que tenha gostado Porque tá aqui Tá muito Sendo as partidas Espero que tenha gostado aqui no meu susto Então, falou 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 Tchau 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 Tchau